silencie e vigie, não fale nada com ninguém porque vai chegar uma benção muito grande pra tua vida vai dar o que falar, vai ser motivo de muito falatória muita gente vai ficar de orelha em pé curiosa saber como é que você fez pra alcançar com o aleluia, glória a Deus da vossa vida que entrará e se prepara, porque a mão de Deus te honrando, te abençoando e fazendo o milagre acontecer lembra aquilo que parecia impossível? lembra aquilo que parecia distante? eu estou falando que o tempo é a hora de você receber e de você colocar as mãos na benção da vitória não temas, não se aflinde e não se apavore porque o tempo de lágrima, de escassez e sequidão acabou ficou pra trás e agora é o momento de você mesmo que entrou neste vídeo que você foi direcionado aqui pelo Youtube pra aleluia, que é a Deus te trazendo até aqui pra te entregar essa resposta, uma grande vitória você vai saber que a mão de Deus fez você vai saber que a mão de Deus operou teu milagre, tua vitória tem novidade chegando até você em poucos dias, em poucas horas você vai ver o sinal da vitória o sinal da resposta não existe barreiras não existe impossível que o Senhor não possa fazer que o Senhor não possa resolver e você quando menos esperar você já vai estar de posse de vitória quanta espera, quanta lágrima, né? quanta luta você passou aí mas essa prova nem se compara com a felicidade, com a benção que está chegando eu vejo Deus mudando você de cenário, de patamar e te promovendo, te honrando na presença de muitos que duvidaram na presença de muitos que riram foram grandes, né? as aflições, as perseguições, as humilhações mas maior ainda vai ser o investimento que Deus está fazendo na tua história Deus investe alto Deus investe nos teus projetos Deus investe em você essa palavra pra mim e pra você não se apavora não se assusta porque o milagre acabou de chegar e o milagre ele vai bater na tua porta o Senhor vai cumprir a promessa assim como Deus mandou a carruagem do rei passar na terra de Lodebá pra arrancar Mephibossete daquela terra dos humilhados Deus vai te arrancar nessa terra de humilhação de esquecimento até porque a humilhação a prova foi terrível o esquecimento muitos te deixaram sozinhos e te rejeitaram mas aqueles que fizeram isso viram a tua vitória e no teu melhor momento não vão se beneficiar da tua benção porque é muito fácil no momento que Deus começar a te honrar a te abençoar gente teria que ser fofoqueiro falso sangue suco querer chegar pra achar que vai aproveitar da tua benção junto não vai não abenço o milagre a vitória é tua e o Senhor está trazendo hoje a resposta escreve aí ninguém vai usufruir daquilo que é meu a vitória é tua em nome de Jesus o milagre está chegando e o milagre vai acontecer porque é hoje o momento hoje é o dia chegou a hora da tua vitória tem resposta tem milagre acontecendo e vai ser um grande repoliço e é Deus te honrando te abençoando num lugar improvável tu irás avançar tu irás prosperar tu irás alcançar uma grande vitória e aí Amém.